Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês, exatamente o que vocês leram no título do vídeo. Companhia São Geraldo de Viação, voltando? Será? Pessoal, ontem à noite eu fui surpreendido com uma mensagem de um seguidor, o nosso querido amigo Alessandro Amaro de Oliveira. O Alessandro me disse o seguinte, Luciano, tem um canal na plataforma, no YouTube, divulgando que a São Geraldo vai voltar. Inclusive, mandou pra mim o áudio do apresentador lá do canal, que está divulgando que a São Geraldo vai voltar. Pois bem, eu fiquei espantado, porque todo mundo sabe que a empresa Contígio de Transportes comprou a São Geraldo. A marca São Geraldo, eu digo a marca, a empresa São Geraldo, ela foi absorvida pela Contígio. Ou seja, hoje não existe mais aviação São Geraldo ou companhia São Geraldo, porque ela foi adquirida pela Contígio. Inclusive, em 2015, a Contígio decretou o fim da empresa. De repente, a gente fica sabendo dessa especulação. Óbvio que o canal Pronto Falei foi atrás saber dessa história. Fica aí que eu trago pra vocês toda a verdade sobre esse assunto. Solta a vinheta! Dei uma paradinha aqui para parabenizar o Mike Silva dos Santos. Ele faturou os três celulares da rifa da Mel. O Mike, que é de São Paulo. Parabéns, Mike! O seu celular está a caminho. Mande pra gente aí uma foto ou um vídeo usando os celulares. E você, que comprou números na rifa da Mel, vai continuar concorrendo a um celular. Dessa vez, é um iPhone 14, que foi doado pelo patrocinador do canal para a Mel. Pessoal, infelizmente, o que foi arrecadado com a rifa não deu para pagar a cirurgia da Mel. E nós precisamos quitar a dívida lá na clínica veterinária. Por isso, o patrocinador do canal cedeu para a gente um iPhone 14. E a gente vai aumentar a quantidade de números da rifa. Aquelas pessoas que compraram números na rifa antiga, vai continuar concorrendo. E você, que quiser participar do novo sorteio, poderá continuar comprando o seu número nesse WhatsApp, que vai aparecer na tela. É só mandar o WhatsApp para mim, escolher o seu número e boa sorte! O sorteio vai ser em setembro. Fique ligado! Pois é, pessoal. Tem um canal aqui na plataforma YouTube que divulgou que a Viação São Geraldo, ou Companhia São Geraldo de Viação, empresa mineira, que foi vendida para a empresa Gontijo de transportes, também mineira, em 2015, a Gontijo anunciou o fim definitivo da São Geraldo. E agora, este canal aqui na plataforma, que nós não vamos divulgar o nome do canal e nem do apresentador. Mas que eu posso, com propriedade, dizer que você está mentindo, meu amigo. Você está mentindo ou enganaram a sua pessoa. Essa possibilidade é zero. Nula. Totalmente nula. Primeiramente, vamos falar da São Geraldo. O Grupo Gontijo, você sabe que é uma das maiores empresas de transporte interestadual do país. E ela confirmou, no dia 18 de setembro de 2015, o fim da São Geraldo, companhia de igual modo tradicional. A São Geraldo pertence agora à Gontijo. E começou isso em 2003. Desde 2003, que a Gontijo havia comprado a São Geraldo. Mas o fim da marca São Geraldo ocorreu em 2015. Pois bem, foi numa quarta-feira, no dia 16, que foi publicada, inclusive, pelo portal Diário do Transporte, a resolução 4845 da ANTT, que autorizou a incorporação da São Geraldo pela Gontijo. A mudança aconteceu gradativamente e continua acontecendo, porque ainda é possível ver alguns veículos com as cores da São Geraldo. Mas o nome São Geraldo já não existe mais desde 2015. Bom, ambas as empresas, tanto a São Geraldo quanto a Gontijo, foram criadas em Minas Gerais. A empresa nacional também foi vendida para a Gontijo e até hoje não foi alterada. Continua com o nome nacional, com as cores da nacional. Pois bem, agora surge esse boato, essa especulação que a São Geraldo estaria voltando. Vou dizer para vocês o porquê que isso não vai acontecer. Apesar que nós já entramos em contato com a assessoria de comunicação da Gontijo e a Gontijo disse que isso é balela, é conversa mole para boi dormir. Primeiro, as linhas que pertenciam a São Geraldo foram incorporadas pela Gontijo. Primeiro ponto, as linhas que eram operadas pela São Geraldo não existem mais. Elas foram repassadas para a Gontijo. Hoje, quem opera essas linhas é a empresa Gontijo de transportes. Segundo, os veículos que tinham as cores da São Geraldo, a maioria foi colocado à venda ou foram pintados com as cores da Gontijo. Tem alguns por aí que você pode contar nos dedos que ainda tem as cores da Gontijo. E a própria Gontijo já disse que pretende acabar com essas cores até o final deste ano. Até o fim deste ano, as cores da São Geraldo serão também extinta. Assim como a marca, o nome São Geraldo foi extinto, agora as cores também serão extinta. Terceiro ponto, quem está dizendo que a São Geraldo vai voltar, baseado em que está falando isso? Quais são as linhas que a São Geraldo vai operar? Se ela não tem mais linha nenhuma autorizada pela NTT. Gontijo não soltou nenhuma nota falando a respeito desse assunto. Os maiores portais do segmento que fala a respeito de transporte rodoviário de passageiros. Ninguém soltou qualquer nota a respeito deste assunto. Ou seja, quem está falando essa baboseira, com certeza está querendo like. Bom, nosso canal tem credibilidade, nosso canal é respeitado, inclusive pelas empresas de transporte rodoviário de passageiros. E nós jamais faremos essa loucura, sem pé nem cabeça, dizendo que a São Geraldo está voltando. Porque é mentira. E reafirmo para vocês, a própria empresa Gontijo de transporte confirmou a este canal que essa informação é fantasiosa. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. A São Geraldo acabou e acabou mesmo, sem retorno. Não se esqueça, a marca pertence a Gontijo. E a Gontijo já disse claramente, não irá retornar absolutamente nada. Então peço aí, quem está divulgando essa informação, preste atenção. Vale a pena falar uma besteira dessa? Vale a pena espalhar uma besteira dessa? Inclusive, eu dou um conselho para quem está espalhando essa notícia falsa. Isso é fake news. Você pode ser processado pela empresa, porque você está mentindo. Então sugiro a você parar com isso. É a mesma coisa de você falar que a Terra é plana, você dizer que a Varig vai voltar, que a Transbrasil vai voltar. Pelo amor de Deus, faça-me o favor, né? Então, pessoal, esquece isso. Isso não vai acontecer. A São Geraldo não vai retornar. Ela já foi incorporada pela Gontijo. E fim de papo, tá ok? Por hoje é só, meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui.